Nossa, o que que tá acontecendo aqui na cidade do Brookhaven? Eu vi muitas pessoas falando que vai acontecer alguma coisa que não é pra sair de casa aqui na cidade do Brookhaven, aqui no Roblox. Mas antes, eu não sei o que que vai acontecer, mas antes que aconteça alguma coisa, eu vou comprar algumas coisas. É, eu vou comprar algumas coisas no mercado, porque vai que acontece alguma coisa e eu fique com fome. É, eu vou comprar algumas coisas pra mim poder comer. Deixa eu pegar meu carro, aqui, beleza. Beleza, deixa eu comprar algumas coisas e depois eu vou dormir. Se acontecer alguma coisa na cidade, eu vou descobrir ou talvez eu esteja dormindo e não consiga saber se tá acontecendo alguma coisa ou não. Mas não sei, não sei. Antes, deixa eu vir aqui e aqui eu vou comprar algumas coisas. Deixa eu pegar o carrinho, beleza. Eu vou comprar isso daqui, isso daqui também. Eu sempre venho aqui no mercado. Será que eu consigo comprar tudo que tem aqui? Não consigo, né? É, tem algumas coisas que eu não consigo, não sei porquê. Ó, vou comprar só isso daqui mesmo, beleza. Deixa eu ir agora pra minha casa, tudo bem. E galera, em 5 segundinhos vocês têm que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, tá bom? Então, valendo. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, tudo bem. Calma, antes de eu ir embora pra minha casa, eu vou vir aqui também. Já sei, vai que acontece alguma coisa na cidade e eu tenho que ficar muito forte pra mim conseguir, sei lá. Eu vou vir aqui, ó, agora eu vou ficar muito forte. Calma, vai ser aqui mesmo. Nossa, isso aqui é muito pesado. Não, agora não tá mais pesado. Nossa, olha isso daqui, eu sou muito forte. Não, eu sou muito forte mesmo, deixa eu ver. Nossa, eu já tô muito forte, olha isso. Nossa, que isso, calma. Deixa eu ver agora se eu consigo pegar isso daqui, ó. Nossa, muito pesado, eu não consigo. Nossa, eu sou tão forte, mas eu não consigo. Calma, eu não sei o que aconteceu, mas parece que eu sou forte, mas ao mesmo tempo eu não sou tão forte porque eu não consegui levantar aquilo dali, mas tudo bem. Deixa eu ir lá pra minha casa e eu vou esperar pra ver o que vai acontecer aqui, se é que vai acontecer alguma coisa aqui na cidade mesmo. Mas antes, calma, eu preciso ir pro lugar mais alto da cidade. Porque se eu ir no lugar mais alto, eu vou conseguir ver a cidade e vou descobrir se realmente vai acontecer alguma coisa aqui ou não. É isso que eu vou fazer. Deixa eu ir pro lugar mais alto da cidade, que é aquela montanha. Deixa eu subir nessa montanha aqui. Deixa eu vir aqui, ó. Vai ser por aqui mesmo que eu vou conseguir subir nessa montanha, beleza. É por aqui mesmo? Deixa eu ver. Eu acho que é. Eu acho que esse daqui é o único lugar que eu consigo subir nessa montanha de carro, né. Eu acho que é isso mesmo, mas tudo bem. Aí eu tenho que deixar meu carro aqui, porque eu acho que mais daqui já não sobe. E vir de a pé. Deixa eu ver como é que tá a cidade. É, parece que tá normal. O que que eu vou fazer? Eu vou ir pra minha casa e vou dormir. E se acontecer alguma coisa, eu acho que eu acordo, né. Se estiver acontecendo alguma coisa, não sei. Beleza. Deixa eu vir aqui, ó. Pronto. Calma. Deixa eu ir lá pra minha casa e eu vou dormir. E se acontecer alguma coisa, eu vou descobrir, né. Deixa eu vir aqui. Onde é que é minha casa? É pra esse lado aqui ou do outro lado? Eu acho que é desse outro lado aqui, né. Eu já nem sei mais onde é que eu deixei. Onde é que eu deixei não. Onde é que é minha casa, né. Eu acho que é aquela dali, não é? Não. Minha casa não tava ali em cima. Beleza. Eu não sei qual que é a minha casa. Quer dizer, eu não sei o lugar da minha casa. Mas eu acho que é aqui, ó. Ah, essa daqui mesmo é a minha casa. Beleza. Deixa eu guardar meu carro. Pronto. Beleza. Eu vou dormir. Se acontecer alguma coisa, eu acho que eu acordo. Não sei. Mas tudo bem. Deixa eu dormir aqui. Beleza. O que que aconteceu? Eu tava dormindo agora. Eu nem tô mais na minha casa. Cadê a minha casa? Ué, não tem nenhuma casa. O que que é aquilo? Não. O que que tá acontecendo aqui na cidade? O que que é isso daqui? Eu acho que era isso daqui que falaram que ia tá acontecendo aqui na cidade. Nossa, olha isso. Nossa, olha o que que tá acontecendo. Nossa, olha isso. Não. Calma, deixa eu ir bem rápido. Que isso? Calma. Nossa. Não, 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 não. O que que vai acontecer aqui na cidade agora? Não, que isso? Não, 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 não. Nossa, olha isso. Eu tô voando. Não, isso não é possível, não. Calma, é melhor eu correr. Não tem como eu sair correndo? É sério? É, eu acho que eu não consigo sair daqui. Não é possível. Não é possível isso. Calma, já sei o que eu vou fazer. 3, 2, 1 e... Eu tenho que ir pra esse outro lado. Se eu conseguir ver nesse outro lado, eu consigo. Falei? Pronto. Calma, calma. Vou conseguir descobrir. Quer dizer, eu não sei se eu vou conseguir descobrir o que que tá acontecendo aqui, porque tá tudo meio estranho. Olha o que 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 tá acontecendo na cidade. Não. Não é possível isso. Olha isso. Tá tudo muito, muito estranho aqui agora. Calma. Eu não quero ir ali perto, porque eu já sei o que que vai acontecer. Olha isso, a cidade. Não, 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 não. Olha isso. A cidade não estava desse jeito. Calma, deixa eu ver aqui. Olha como é que está esse lugar aqui. Calma, deixa eu descer aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado. Deixa eu ver aqui. Olha isso. O que que tá acontecendo aqui na cidade? Calma. Nossa. Eu consigo subir aqui? Nem consigo. Tá tudo muito estranho. Tá tudo bem estranho mesmo. Calma, deixa eu ir ali, ó. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou ir ali de novo. Deixa eu ver o que que vai acontecer. Não. Isso daqui parece que tá vindo aqui, ó. Não, não. Ah, não era pra isso ter acontecido. Não era pra eu ter vindo aqui. Calma. Agora eu nem sei como é que eu vou sair aqui de novo. Mas tudo bem. Calma que vai dar certo, eu acho. Olha isso. Olha o tamanho disso daqui. Calma. Tenho que descobrir um jeito pra conseguir sair, beleza. Corre. Não consegui correr. É sério isso? Calma. Eu consigo subir aqui? Não consigo. Calma. Eu acho que eu tenho que ir pra esse outro lado. É isso mesmo, ó. Não. Quase que eu consegui. Calma. Eu acho que eu tenho que continuar indo pra esse lado que vai dar certo. Vai, 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 vai. Não. Estou voando de um jeito meio diferente. Agora eu vou conseguir. 3, 2, 1. Não. Quase consegui de novo. Por que que isso está acontecendo? Calma. Eu tenho que ir pra qual lado? Eu já nem sei mais. Tem um lado certo que eu consigo ir e que eu consigo sair daqui. Eu acho que é pra cá, ó. Calma. 3, 2, 1. Agora. Não. Eu tenho que ir pra um outro lado. Eu acho que pra esse lado aqui dá certo. Quase. Consegui. Boa. Não, não, não. Quase que eu consegui. Não, não, não. Vai que eu vou conseguir. Vou conseguir. Não. Que isso? É muito difícil conseguir sair daqui. Se eu conseguir sair daqui agora... Porque... Olha o tamanho. Calma. Talvez pra esse lado. Parece que está vindo pra esse lado. Eu não sei. É. Está vindo pra esse lado mesmo. Não. Na verdade, não. Nossa. Olha o que aconteceu aqui. Não. Nossa. Agora eu voei muito alto. Deixa eu vir aqui, ó. Pronto. Consegui. Consegui. Boa. Consegui. Eu que não vou chegar mais perto daquilo dali. Porque está tudo bem estranho. Aqui na cidade. Do Brookhaven. Aqui no Roblox. Deixa eu ir pra aquele outro lado da cidade. Porque aquele outro lado da cidade parece que está normal. Parece que não aconteceu nada demais. É isso que eu vou fazer. Eu vou ficar nesse outro lado da cidade aqui. Bem de boas. E vou esperar isso daqui. Sei lá o que vai acontecer. Mas por enquanto agora está tudo bem. Está tudo bem. Consegui sobreviver aqui bem de boas. Aqui no Brookhaven. Aqui no Roblox, né. Está tudo normal agora. Está tudo bem de boas. Beleza. Eu vou ir para o lugar onde é que eu estava aqui. Porque aqui parece que é um lugar mais de boa que tem. Porque aqui parece que não está acontecendo nada. Só daquele outro lado da cidade, né. Mas tudo bem. I'll be righte. E aí E aí